oi oi então eu reparei que você estava olhando pra mim e eu confesso que eu também não parei de olhar pra você mas eu não quero parecer oferecida nem nada assim do tipo não mas também não que não seja porque eu posso ser se você quiser o negócio é que sim eu senti uma ligação uma energia entre a gente assim e não foi porque eu vi você entrando nesse carrão não não nem por causa do seu rolex é rolex daqui não então eu juro juro não foi se bem que jurar é pecado né não mas não é pecado quando é de olha chega de minhas palavras vai negócio que eu quero você e eu quero agora que tal é topa mas onde é que você vai é pra eu ir junto com você não foi alguma coisa que eu disse não eu vou eu 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 Legenda por Sônia Ruberti